Olá, tudo bem com você? Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Essa é mais uma edição da Terapia da Alma Feminina. Faz algumas semanas que eu não passava por aqui e tal, eu já expliquei para vocês que nós sempre teremos esse quadro. Porém, de vez em quando eu me recolho para ler os comentários, analisar os pedidos de ajuda e tal, porque tudo é feito para vocês. Lembrando que a Terapia da Alma Feminina é uma sessão dentro do canal que é exclusiva, é especificamente para mulheres. Vários homens acompanham e são sempre bem-vindos, mas desde que se lembre que eu estou falando diretamente para mulheres. Por quê? Porque a maioria do público aqui no meu canal é composta por mulheres, 79% para ser mais exato. Mas os homens que amam suas mulheres são sempre bem-vindos. Então vamos lá, hoje eu quero falar com vocês sobre um dos assuntos que eu tratei em junho passado e que eu estou sempre tratando em vídeos meus, que é a independência financeira feminina. Vocês devem saber, claro, vocês acompanham, creio que acompanham, vocês devem saber que a pandemia agravou um problema que já era sério, que é o da violência doméstica. Existem os casos aumentaram em pelo menos 18% em algumas partes do Brasil. Então, o que já era ruim acabou ficando pior. E muitas notícias que eu tenho acompanhado, muitos estudos sérios, porque eu não acompanho notícia, mas os estúdios de gente séria, gente que não se apoia na mídia podre, que não come o bolo maldito com a cereja cancerosa, que eu já falei para vocês qual é, que é o RPM, é o RPRM. Então, os estudos mostram o que? Que grande parte dos casos de abuso, de violência doméstica e tal, elas são por conta, porque você pode se perguntar, por que as mulheres então, uma vez que a mulher foi agredida fisicamente, por que ela não dá um basta naquilo? Então, aí que vem a explicação. Muitas mulheres elas dependem financeiramente do marido e por isso que às vezes acabam se sujeitando a isso. É uma tristeza, mas é uma grande verdade. A pessoa não tem para onde ir, ela não consegue se sustentar sozinha, ela aceitou lá atrás uma condição de dependência. Tem muitas mulheres que aceitam isso. O marido proíbe a mulher de trabalhar e ela aceita aquilo e aí começa um inferno na vida dela. Então, seja qual for a razão, seja porque ela, seja qual for a questão que ela está vivendo, a situação, seja abuso doméstico ou não, agressão física, porque existe agressão verbal também, o abuso emocional. O fato é que eu quero falar com vocês hoje sobre dependência, a mulher que depende financeiramente do marido. Olha, na Rota da Liberdade, eu não sei se você assistiu a última Rota da Liberdade que eu fiz em junho, no final de junho, eu falei bastante sobre isso, teve uma aula completa sobre isso daí. Se você não assistiu, as aulas não estão mais no ar, infelizmente você não vai conseguir assistir. Se você assistiu, você se lembra que eu falei lá. Mas, você que não assistiu, eu vou deixar um link aqui embaixo também para você, fixado no primeiro comentário, para você se inscrever, porque dia 7, 8, 9 e 10 vai ter mais uma edição da Rota e essa vai ser bem melhor do que a outra. A Rota da Liberdade, ela é um curso completo que eu vendia e agora eu ministro gratuitamente. Para você se inscrever, é gratuito, eu libero vários presentes durante as aulas e eu entro nesse assunto com força total. Porque num vídeo pequeno como esse da terapia, não dá para eu falar muito sobre isso, entende? Mas, eu consigo falar dentro das aulas e eu quero falar com vocês sobre isso. Tem várias maneiras de você dar o seu grito de liberdade, de você se tornar independente financeiramente do seu marido, do seu pai, seja de quem for. A maioria dos casos é de marido, né? Então, tem mulheres que vocês podem não acreditar, mas até para comprar um esmalte, para comprar uma calcinha, um sutiã, ela depende do cara. E tem mulheres que elas têm que fazer uma verdadeira novela, porque o camarada é bruto, porque ele pode gastar em tudo, mas ela não pode gastar em nada, nem ela, nem os filhos e tal. E é sobre isso que eu quero falar com vocês e quero convidar vocês para irem para dentro da Rota, porque lá eu falo largamente sobre esse tipo de coisa e dou várias dicas. Aqui eu já posso dar dicas para vocês também, já tenho vídeos aqui no meu canal falando sobre isso. Vídeos que eu gravei com o Jade, vídeos que eu gravei com a Márcia, vim outro, que mostram exatamente o quê? Que você pode dar o seu grito de liberdade. A liberdade começa dentro de você e tudo começa no pensamento, né? Por exemplo, quando você põe, quando você entende que você pode aprisionar tudo até o seu corpo, mas não pode aprisionar a sua alma, sua mente, as suas emoções, quando você começa a pôr na cabeça que você não é uma vítima, que você escolheu errado, ok, mas que você pode escolher melhor agora, e quando você começa a orar e colocar na sua cabeça a vida que você quer, ao invés de ficar focando na vida que você tem, esse é o primeiro passo para você se tornar livre. Lá na Rota da Liberdade eu falo muito sobre isso daí, desde o começo até o final, desde a primeira aula até a quarta aula. São quatro aulas de uma hora e meia, mais ou menos, é um curso completo. Mesmo quando eu não estou citando independência financeira, eu estou falando disso o tempo todo. Por quê? Porque você, mulher, você precisa me entender, ó. Você não é um corpo com uma alma, você é uma alma com um corpo. Essa forma que você usa é apenas um invólucro. Você não é isso, você é muito mais do que isso. Você é pensamento, você é emoção, você, a sua existência, aquilo que você é, não vai deixar de existir depois que você deixar esse corpo, depois que você passar pelo estágio que nós humanos chamamos de morte. Então, a liberdade começa aqui dentro e daqui dentro ela vem para cá. Então, uma coisa que eu já posso dizer para você, se você está vivendo isso, comece a partir de hoje a pensar não na vida que você tem, comece a pensar na vida que você merece ter. Pega um pouquinho de tempo todo dia, ora, usa as orações que eu já liberei aqui no canal, usa as frases de libertação que eu já liberei na rota, em outras aulas, sabe, assista ao vídeo Desatando dos Nossos que Aprende a Sua Vida, que está aqui no canal, e comece a sua liberdade aqui dentro. É aqui que tudo começa. Aqui dentro você cria a vida que você quer. Qual é a vida que você quer? Eu não sei o que você vive hoje. Comenta depois para mim, coloca nos comentários. Qual é a vida que você deseja ter? Coloca para mim, não a vida que você tem, a vida que você deseja ter. Como é que você gostaria? Pega um pouquinho de tempo todo dia e vai para lá. Comece a construir sua liberdade. Aí você se inscreve na rota, vem comigo, é 7, 8, 9 e 10 de setembro. Reserve esse tempinho para você. Aí você assiste também e você começa a construir a vida que você quer. Veja, você não nasceu para ser prisioneira de ninguém. E você pode mudar a sua situação. Mesmo que você seja hoje dependente do financeiramento do seu marido. Mesmo que ele seja um brucutu, você pode se libertar dessa situação. Mas o primeiro passo começa aqui, para depois vir para cá. Entenda, pode parecer bobeira para você o que eu estou falando, mas não é. Assista ao vídeo aqui no meu canal, desatando os nós que aprendem a sua vida. Se inscreva para a rota da liberdade. Vem comigo, acompanhe a outra terapia da alma feminina. Comenta aqui abaixo para mim, qual a vida que você quer. Você já melhorou sua vida desde a primeira terapia da alma feminina? O que mudou na sua vida? Compartilhe aqui com a gente, eu amo ler os comentários. E é através dos seus comentários que eu produzo os próximos vídeos da terapia da alma feminina. E você que é homem, também, você pode escrever, você também é bem-vindo. Embora se chame terapia da alma feminina, não é? Olha, se você não é membro também ainda da minha comunidade de alunos, clica no botão seja membro aqui embaixo e descubra as vantagens disso. Porque eu estou todo dia, eu produzo conteúdo exclusivo para esse pessoal. Todo dia não. Duas, três vezes na semana, né? Para os que são membros. E agora em outubro começa o Café com o Ivan Maia também, que só membros da comunidade é que poderão assistir. Tá certo? Olha, se você gostou do vídeo, deixa o teu like para mim. Comenta algum assunto que você gostaria que eu falasse na próxima terapia também, porque é tudo feito para vocês. Compartilhe com outras mulheres, com outros homens. E vem sempre comigo, tá? Eu te agradeço, te desejo longos dias, belas noites para você, para as pessoas que você ama e para as pessoas que te amam também. Muito obrigado. Um excelente dia, uma excelente semana para você. Te vejo lá dentro da Rota da Liberdade.